Hello, family! Hello, kids! How are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai relembrar a nossa history e a gente vai fazer uma atividade de registro, ok? Uma atividade... Atividade de registro, ela se baseia no book, tá bom? O book é um registro, então, daí, atividade de registro. Então, vamos lá. A gente tá falando sobre a Bubble Pop, a nossa historinha. Bubble Pop. E a nossa historinha tem um little fish, ó, um pequenininho, um peixinho bem pequenininho. E também tem uma little turtle, dois animals, né? E o little fish, ele fica lá no fundo do sea, ó. Ele mora lá no fundo do mar. E eles, ó, gostam de swim in the water. Eles gostam de nadar na water. E a brincadeira favorita deles é fazer bubble. O que será que é bubble? Bubble são essas bolinhas, assim, ó, bolhas, que fazem bubble, 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 pop. Bubble, 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 pop. Alright? Então, family, na nossa atividade de hoje, a gente vai trabalhar na página 33. 33 não, sorry. 23. Na página 23, sorry. Essa atividade aqui, ó, ok? A atividade da turtle. O que a gente vai fazer nessa atividade? A gente vai utilizar pequenos pedacinhos de papel, crepom, papel de revistinha, qualquer tipo de papelzinho ou alguma outra coisa que vocês queiram utilizar. A gente vai pegar e vai colar na nossa turtle. A gente vai trabalhar o vocábulo turtle. Turtle. Sempre quando a gente estiver colando com eles, é sempre bom a gente reforçar o vocábulo e falar vamos colorir a nossa turtle? Vamos colar na nossa turtle? Olha que lindo que tá ficando essa turtle. Nossa, a turtle tem dois bracinhos, a turtle. Ela tem duas perninhas, a turtle tem uma cabecinha. Então, o meu, eu meio que improvisei um aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a minha turtle. Minha turtle ficou com uma cabeça meio estranha. Essa é a minha turtle. Eu utilizei cola com glitter e pedacinhos de papel picotado, coloridinho. O objetivo nessa aula é que a gente trabalhe a coordenação motora deles fina, né? O movimento de pinça com que eles coloquem assim as coisinhas. Se vocês puderem colocar a cola e eles puderem colocar os... Vocês colocam a cola ou até mesmo eles podem colocar a cola. E depois eles vão colocando os papeizinhos. Eu utilizei também cola glitter. Cola com glitter. É legal porque assim, ó, a cola com glitter você pode jogar ela e eles podem colocar ou eles mesmos podem passar o glitter como eles quiserem, ok? Então, essa é a minha turtle. E a nossa aula de hoje é trabalhar o vocábulo turtle, ok? Então, thank you so much. Espero que vocês se divirtam. Bye bye and see you tomorrow. Bye bye and see you tomorrow.